Esses se deram mal, eles foram roubar, ali na região central de Aracaju, só que eles foram roubar, sabe o que? Os marinheiros. Não foi isso, Léo? Os marinheiros! Veja o que foi que aconteceu, aqui comigo, ó, bronca na tela. Fim de festa para o quinteto do crime. Cinco homens suspeitos de realizar arrastões. Desde o início da semana, foram presos pela polícia militar. Na terça-feira, eles chegaram a fazer um arrastão e as vítimas foram três marinheiros que caminhavam pela Avenida Benamar. Os homens estavam neste veículo aqui. Um motorista e quatro deles desciam para fazer os arrastões. Armados, intimidavam as vítimas. Entre elas, os marinheiros que tiveram pertences e aparelhos celulares roubados. Quer falar alguma coisa? Vocês querem falar alguma coisa? Vocês querem falar alguma coisa? Não, 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 não. Por que você passar acusação, rapaz, de arrastão? Tem alguma coisa? Ah, não, ah, não, 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 não. Tem alguma acusação? Hein? Não. Inventaram essa história? Inventaram. Hein? A gente está nesse meio, não. Está nesse meio, não? Não, eu não. Você, tem alguma coisa? Quer se defender? Tá aí, mais uma ação da polícia. Os homens vão passar por um deles de custódia, segundo o rapaz aqui. É inocente, não tem nada a ver com essa história. Mas como foi a ação deles? Eram quantos? Quatro. Quatro, né? Veículo lá, veículo preto. Quatro, veículo preto? Primativo. De que horas, Arculo? Dez horas da noite. Dez horas da noite? Dez horas da noite. E como foi que eles chegaram abordando? Desceu do veículo, simulou tacar uma arma de fogo, intimidou, como sempre, vagabundo, né? Intimidou, levou o celular, saiu, sumiu. Viu fazendo aí a ação deles, mas a polícia militar do estado de Sergipe, eficiente, profissional, apreendeu os meridiantes. Menos quatro horas na rua. Vocês são o que? Soldados ou recrutas? Marinheiros. Marinheiros, né? Marinheiros, aí? Tá aí. Agora, depois do boletim de ocorrência, vão agora para o quartel. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Com imagens de Miro Ribeiro, apoio e tênis trindade, repórter Marcos Couto, com exclusividade para o Tolerância Zero. Uma e trinta e quatro agora. Ô, Léo, tem muito tempo que eu esqueci de olhar, não estou bem informado. O coletivo de ladrão é o quê, hein, Léo? Hein? É, o coletivo é o quê? É o quê? Fala aí. Com o coletivo, né? É penca. É o quê? Fala aí. É o quê? Tem um cara de ladrão junto, é o quê? Fala aí. É uma penca de ladrão?